Fala pessoal, tudo bem? Então, o vídeo de hoje é sobre ele. É sobre nada mais, nada menos que... Vocês escutaram? Caminhão de entrega. Espera só um pouquinho. Olha aí o caminhão de entrega. Aê, ainda mais um pouquinho. Opa, opa. Sabe quem é esse aqui? É ele, cara. Olha, esse aqui é o cabo USB que vem nele, cara. Vai dizer que não é lindo. Olha o vermelho. Olha lá dentro. Olha lá dentro, cara. Também é vermelho. É todo personalizado. Essa daqui é a fonte que vem nele. Lá dentro também é vermelho. E essa fonte, cara, carrega ele em nada mais, nada menos que uma hora. Me diga aí outro smartphone que carrega tão rápido quanto ele. E esse aqui? Esse aqui é ele. É ele, cara. E olha só essa tela. É nada mais, nada menos que a Amoled, velho. É uma qualidade muito boa. E eu vou falar tudo que eu achei, que eu tô achando de legal e de não muito legal nesse aparelho. Depois de três meses de uso. Mas calma, deixa eu organizar essa bagunça aqui. Que pelo amor de Deus. Baixa. Aê, tchau. É, eu acho que a pilha já foi. E... Já era. E combustível tá caro pra caramba, velho. E agora? Vai no empurrão. Vai no empurrão. Fica aí, rapaz. Fica aí. Bom pessoal, mas chega de brincadeira porque agora o papo é sério. Eu vou contar pra vocês o que realmente eu achei a minha experiência de uso com o OnePlus 5T. Cara, ele tá zoadando demais. Só recebendo notificações. Como solucionar isso? Preste atenção. Deixa eu tirar essa capinha. Ah, essa capinha vem nele também, tá? Já vem na caixa. Muito boa, por sinal, essa capinha. Tô utilizando ela já faz um bom tempo. Show de bola. Mas aí, tô recebendo muita notificação aqui. E não quero fazer isso como na maioria dos smartphones, ó. Tem que descer e ativar o modo não perturbe. Ele vem com uma tecla dedicada pra isso, ó. Você vê aqui, ele tem um slidezinho aqui, ó. Que você pode simplesmente apertar aqui pro meio. E ele já ativa o modo não incomodar. Se eu puxo até o final, ele tem três cliques, né? Se eu vou até o final, ele fica na opção só de vibrar. Volto pro meio, não perturbe. Volto totalmente pra baixo. Ele liga todos os sons. Lembra muito o quê? iPhone, né? É verdade, cara. Isso aqui eles copiaram na cara dura. Na verdade, a OnePlus sempre copia um pouco, né? Ela sempre puxa um pouquinho ali. Só que o interessante é que eles puxam muito coisas boas. Então, no mundo corporativo, onde todas as empresas querem ser a melhor, eu acho que é justo, cara. Todo mundo copia, né? Quem não copia? A Samsung copia, paga bilhões, milhões de multa por estar copiando patentes. A própria Apple, eu acho que copia muita coisa, velho. Todos copiam. E até então, a OnePlus tem copiado muitas coisas boas. Então, se todo mundo copia, que sejam coisas boas, né? Bom, mas o que eu realmente tenho pra falar pra vocês, quanto ao meu uso com esse aparelho, é que foi o melhor smartphone. Eu adotei ele como meu aparelho principal. Não tiro ele. Eu uso ele pra tudo, cara. Pra tudo. Você pode até achar, ah, Gésia, você utiliza os aparelhos alguns dias e com o maior cuidado, com o maior zelo, pra não arranhar, pra não levar uma queda, uma coisa. Cara, na maioria das vezes é. É, principalmente quando é aparelhos de assessoria, que eu tenho que devolver. Esse aqui não, ele é meu mesmo. Então, não preciso devolver. Eu vou utilizá-lo como aparelho principal, até eu conseguir o OnePlus 6. Esse é o OnePlus 5T, obviamente, e eu vou comprar o OnePlus 6. Aí, quando eu conseguir, eu talvez eu passe isso aqui pra minha esposa, e aí vou pegar o 6 como aparelho principal, pra utilizar no dia a dia mesmo, sem dó. Igual eu faço com esse. Quer uma prova que eu uso esse aqui no talo, como aparelho principal? Olha esse vídeo. É o seguinte. Vamos lá. Bora. E agora dá uma olhadinha no celular, né? Olha aí. Caralho, então. É, meu amigo, como vocês viram aí, minha vida não é só essa, ó. Ah, estúdiozinho com ar-condicionado, iluminação, coisinhas bonitinhas. Não, velho, eu trabalho, eu tenho roça, eu sou agricultor, e eu utilizo da maneira que eu esteja. Se eu estiver trabalhando na terra, eu vou pegar ele com a mão suja de terra. Se eu estiver trabalhando na lama, é não, na lama não. Na lama não, porque ele não tem IP68. Que é um ponto fraco, o OnePlus. É um ponto fraquíssimo, rapaz. Como é que você não bota proteção contra água nesse aparelho? Um aparelho top desse. Show de bola. Sem proteção contra água. Ah, eu vou aproveitar e vou criticar logo outra coisa, ó. A saída de áudio dele aqui, ó. Só tem essa saída de áudio. A maioria dos top de linha hoje em dia, ela vem com essa saída de áudio aqui, que sai a voz das pessoas, que também sai som, ó, pra ser estéreo, né? Tem, sai som aqui e aqui. E a OnePlus não fez isso. Não colocou estéreo nesse aparelho, só mono. A qualidade é boa, eu gosto. A qualidade de áudio dele é muito boa, bem encorpado o som. Mas, poderia ser melhor. Pelo menos eles mantiveram aqui o conectorzinho P2, ó. O conector do fone de ouvido, que se o celular focasse ali, pelo amor de Deus, foca aí, rapaz. Ó, tá aqui, dá pra ver aí, ó. Tem o conectorzinho P2 e isso é bom, velho. Pode não parecer, mas é muito bom. Eu já utilizei o Mi Mix 2 da Xiaomi e ele não tinha. E de vez em quando eu passava uma raiva com ele. Eu digo, caramba, velho. Sem um fone Bluetooth aqui, doido pra conectar um fone normal e eu não vou andar com aquele rabichozinho, velho. Não vou. Ah, outra coisa incrível nesse aparelho, ó. Dá pra ver ali, ó. Tô filmando com esse aqui. É o Note 8, cara. Galaxy Note 8. Todo celular incrível. Muito top, muito top. Mas é caro demais. Ó, outra coisa incrível. Isso é o meu dedinho, ó. Muita gente pergunta o que foi que houve nesse meu dedinho. Por que ele é torto assim. Foi uma faca usada, cara. Eu abri no coco, eu parti ele. Ficou só pregado, só num corinho assim. E essa parte aqui, desceu pro outro lado assim. Foi feio, mano. Foi muito sangue. Mas deixa o meu dedinho aí. Ó, outra coisa muito top dele é o sensor de impressão digital. Ele é muito rápido. Ele é, eu acho que é um dos mais rápidos do mundo, ó. Tá aqui, ó. Ó, pressão. Pera aí. Ó. Mal dá tempo eu virar o celular. Já era, já foi, já desbloqueou. Outra coisa legal. Reconhecimento facial. É muito rápido, ó. Tá. Não vou botar o dedo no sensor lá, tá. Vou apenas, ó. Tá aqui. Meus dedos estão todos aqui. Vou virar pra mim. Já desbloqueou. Vou travar de novo. Meus dedos todos aqui. Ó, tem que dar um toque. Botou pra cá. Já desbloqueou. É simplesmente um dos mais rápidos do mundo. Mas não é tão seguro. Não é tão seguro. E eu provei isso. Eu tenho vídeo aqui no canal, ó. Nos cards aqui. Você vai encontrar um vídeo onde eu burlei esse sistema com os meus filhos gêmeos. É. Eu enganei. E o Note 8, que eu tô filmando ali, essa câmera dali. Essa daqui, ó. Ei. É. Você aqui. Você é seguro. Ele tem o reconhecimento de íris. E eu tentei burlar. Botei. Cadastrei o meu filho e tentei desbloquear com o outro. Os gêmeos. E não vai, velho. Não vai. Esse sim é seguro. Apesar que ele tem o reconhecimento facial também. Outra coisa que eu gostei demais nesse smartphone é o sistema operacional, cara. Ele é o Android totalmente modificado pela OnePlus. É tipo, digamos que é tipo um Android puro, um Android limpo. Eles tentam deixar o mais limpo possível, mas eles incrementam muitas funcionalidades. Por exemplo, você não tá vendo as teclas aqui, né? Você aperta aqui, ó. Nessa lateral é voltar. Nessa outra lateral é voltar. Esse sim. Esse movimento. Se você aperta no meio, ó. O que é que acontece, ó. Meu Deus. Ó. Ele abre muito tarefas, ó. E olha o tanto de aplicativo, meu. O que é que 8 GB de memória RAM não faz, né? Bom demais. Aí se eu aperto aqui no canto, é voltar. Tipo, se eu tiver dentro de um aplicativo, ó. Tô aqui. Beleza. Quero voltar? De baixo pra cima. Ó. Tô dentro do Chrome aqui. Quero voltar? De baixo pra cima, ó. Ó. Tá vendo como ele volta? Então. Daqui pra cá, esse espaçozinho aqui é voltar. Esse movimento, ó. Daqui pra cá, esse espaçozinho é voltar. No meio, não é voltar. No meio eu vou fazer o quê? Ou eu volto pra home, ou eu demoro um pouquinho e ele abre o multitarefas. Deixa eu mostrar mais uma vez. Por exemplo, eu tô dentro de algum aplicativo. Olha só. Tô aqui no meu perfil, ó. Presta atenção. Ah, meu Instagram aqui, galera. Se você quiser seguir, ó. Dá o link aí na descrição. Clica e me segue no Instagram, velho. Eu tô bem fraquinho, ó. Ó, coitado de mim aqui, ó. Beleza. Eu tô aqui, né? Eu já quero voltar pra tela inicial. Já quero voltar pra home. Então, eu simplesmente faço isso. Já voltei. Ou seguro, arrasta e segura um pouquinho e aí ele vai abrir os aplicativos recentes. Cara, muito top. Aí você diz, Geseu, mas isso é do Android, velho. É, eu sei. É uma funcionalidade do Android 9 que vai vir aí. Ele tá no Android 8.1. Não tá no Android 9. E eles já incrementaram essa funcionalidade. A Xiaomi também fez isso no sistema operacional deles. E tem que fazer, porque a gente tem que ir se adaptando. Porque conforme o Android vai atualizando, principalmente esses top de linha, todos vão atualizar pro Android 9. E aí vai ter essa função de gesto. Você pode adicionar as teclas. Calma. Calma, galera. Calma. Se você não gostar, você vai em configurações. Deixa eu baixar aqui. Ah, eu posso baixar a barra de tarefa com isso aqui também, ó. Ó. Com leitor digital. Tá vendo, ó. Opa. Puxa o outro, ele vai. Volta pra cima. Ó, pra cima ele fecha. Pra baixo, ele abre. Duas vezes pra baixo, ele abre total. Aí sim, aqui nas configurações, você pode desativar essa funcionalidade e voltar pros botões. Ninguém te impede disso. Mas aí você vai perder um pouquinho da tela ali, apesar que fica transparente. É bom também. Não vou dizer que é ruim, não. Mas eu tô tentando, no começo eu apanhei muito, mas eu tô tentando me acostumar com essa função de gestos. Porque vai ser o futuro, velho. Vai ser o futuro. Né? A Apple começou. A Google já tá fazendo. E o futuro vai ser tudo isso, velho. Tudo gesto. É tudo só. Pá. E pegou. E funcionou tudo. Ah, pessoal. E quanto a travamentos? Travamentos. Gesil, seu aparelho tem 8GB de RAM, 128GB de armazenamento interno, processador Snapdragon 835, que era o top de linha do ano passado. Mas me diz aí, e questão de travamento? Ele trava? Véi, não trava, mano. Não trava, mano. Não trava. Configuração top. Configuração top, 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 top. Ainda é top. Já foi lançado o OnePlus 6. E esse aqui ainda considero um dos mais tops do mundo. E sim, cara. Ele ainda vai ter uma sobrevida muito grande. Porque é configuração top e o sistema operacional recebe muita atualização. O tempo todo recebe, de vez em quando está recebendo atualização para a correção de bugs. Se tiver algum bug, eles sempre corrigem. Melhorar desempenho, melhorar isso, melhorar aquilo. A OnePlus sempre mantém os seus aparelhos atualizados, cara. Então ele vai durar muito tempo. Mesmo sendo do ano passado, ele vai passar esse ano muito bem. O ano que vem, provavelmente, ainda vai receber atualizações e vai continuar muito bem. E aí, né, aí, obviamente, que eles não podem também manter atualizando durante muitos e muitos anos. Porque aí, senão, eles não vendem os novos, né? Mas, provavelmente, esse aparelho ainda tem uns dois anos aí no topo, assim, funcionando de boa. Aí, daí pra lá, só Deus sabe, né? E eu sei, meus amigos. Eu sei que vocês querem saber sobre essas câmeras. E eu vou te contar. A frontal tem 16 megapixels de resolução. A traseira, uma tem 16 e a outra tem 20 megapixels. São muito boas as câmeras. Não posso dizer pra vocês que são as melhores câmeras do mundo. Não, não são. Ele perde até pra os concorrentes diretos dele do ano passado, S8 e tal. Mas são boas, cara. São muito boas. Se vocês quiserem ver realmente as fotos tiradas com esse aparelho, eu vou deixar o link aqui pro Google Drive. Lá eu coloco todas as fotos que eu tiro com ele. Eu coloco lá. E você pode ver a resolução real. Não adianta eu colocar foto aqui e falar, 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 se vocês não tiveram uma noção real da qualidade dessas imagens. Então tá o link aí. Clica. E aí vocês vão ver todas as fotos realmente como elas foram tiradas em qualidade original. Tudo bem? Então posso falar pra vocês. As câmeras são boas. São excelentes. Muito boas. Não são top das top... Ultra top igual a da Samsung, né? Galaxy S8, Galaxy S9. É, meus amigos. Infelizmente ainda a OnePlus não conseguiu chegar lá. Não sei no OnePlus 6, né? Não peguei ainda, não testei. Mas acho que deve ter dado uma melhorada. Mas é muito boa, cara. Muito boa. Não tem o que reclamar. Não tem. Bom, e pra finalizar, gente. Esse design dele, ó. É ergonômico, cara. Essa lateral dele, ó. Muito boa. Muito boa, por sinal. Lembrando que ele não pega cartão de memória. Não pega, ó. Tem um slotzinho aqui do chip. Ele pega dois chips, mas não pega cartão de memória. Aqui em cima não tem nada. Nessa lateral estão de volume. Aqui embaixo temos a saída de áudio. Conectou. Foca, rapaz. Conectou USB-C e fone de ouvido. E é isso. Quando chega em fone de ouvido, ele sempre desfoca, né? E a sua tela AMOLED de muita, muita qualidade. Eu gosto demais. Full HD+. Bom, pessoal. Então é isso. Esse vídeo era mais pra falar a minha experiência de uso. Se realmente eu gostei. Se eu não gostei. Vocês viram aí que eu gostei demais dele, velho. Muito bom esse smartphone. Não tenho do que reclamar. Então, aguarda próximos vídeos que vai ter. Vai ter mais vídeo dele. Tudo bem? Então é isso. Forte abraço. E tchau!